Boa tarde Leandro, boa tarde a todos os telespectadores do programa Acontece Me Arinha Boa tarde a você que nos assiste pelas redes sociais e através da página da Rede Pedreiras Pela página da TV Rio Flores, pelo portal Cacará e em diversas outras mídias aí O programa Acontece Me Arinha aí, ele é bem divulgado, viu gente? Olha só, o repórter do povo se encontra agora aqui na segunda travessa Zeca Branco, Leandro É rapaz, essa rua aqui que foi até difícil de encontrar ela, viu? O repórter do povo que rodou, mas os moradores pediram E hoje a gente está aqui, ó, levando aqui as edificações do povo para a TV Rio Flores Para tentar chamar a atenção aí das autoridades aí da Prefeitura de Pedreiras Do secretário de infraestrutura Marcos Brunieri Leandro, aqui a situação está feia, viu cara? Como vocês podem ver aí, ó, a rua bastante deteriorada Bastante aí, no dito popular, comido pela chuva, rapaz Vocês podem ver aqui, ó, está difícil de passar O repórter do povo quase não subiu de moto ali, ó Porque está bem difícil E os moradores pedem aqui, ó, para que seja feita uma melhoria aqui nessa rua Como vocês podem ver, não tem mais asfalto É só uma pedra, só um cascalho que tem aqui, ó E os moradores sofrem, impedem todos os dias Para que seja consertado aqui essa rua A gente vai tentar falar com alguns moradores, né? Aqui da rua da segunda travessa Zeca Branco E mostrar para vocês um pouquinho mais essa realidade Olha só, Leandro, a gente subiu aqui agora a rua aqui com muita dificuldade E agora a gente vai conversar com o seu João de Paiva Que ele mora aqui há mais de 20 anos aqui, ó Boa tarde, seu João Seu João, conta para a gente as dificuldades que vocês vivem aqui todos os dias E como é morar aqui nessa rua do estado que ela se encontra Rapaz, está meio ruim Porque até para subir um carro é difícil Para pegar uma pessoa, para fazer uma entrega Não tem como, né? É verdade E se o senhor pudesse fazer um apelo aí para a Prefeitura de Pedreiras Para o secretário de Futura, Marcos Brunieri O que é que o senhor pediria? Eu pediria que ajudasse nós também, né? Na hora da obrigação A gente pedir quem pode ajudar a gente, né? Menino enganizado para poder entrar uma pessoa e sair Sem reclamar da rua, né? Leandro, a gente vai conversar agora com a dona Marcelina Ela mora aqui há mais de 44 anos Ela que também é deficiente visual aqui, ó Uma rua que fica bastante complicada dela andar E ela vai contar para a gente que é a situação da rua Boa tarde, dona Marcelina Boa tarde, meu filho É o seguinte Eu queria que a Prefeitura olhasse para o povo dessa rua aqui Porque o povo só olha para essa rua aqui no tempo de política, né? Que aí sobe, todo dia sobe gente pedindo voto Aí na hora de ajeitar a rua, não ajeita o povo dessa rua aqui Também são cristãos A gente também precisa de uma rua melhor Para andar o povo até entrar dentro de casa aqui Para poder passar A água quando vem ali de cima, entra aqui na minha casa Vai ali para dentro de casa Todo dia precisa estar enxugando ali Porque está molhando Queria que ela olhasse também para o povo dessa rua Porque aqui também tem cristão aqui nessa rua Não é só no tempo de política, não E aí eu peço que ela venha ajeitar essa rua desse povo Porque passou o fato bem aqui, ó Nessa vizinha bem aqui E não teve coragem de subir aqui Porque só gastou acho que uma caçamba de orçalto Para poder ajeitar aqui É isso que eu tenho para dizer, meu filho Para ela olhar para esse povo dessa rua Porque aqui também são cristãos Marcelina, como a senhora falou aqui A questão dos buracos da rua está feio Mas também a questão do esgoto aqui Que não tem, né A água ela vem passando aqui E vem invadindo as casas Mas fala para a gente aqui Além disso A senhora como deficiente visual Que tem problema aí para enxergar as coisas Como é para a senhora morar aqui Em uma rua tão deteriorada? É ruim demais Eu não posso nem ir na casa de ninguém aqui Eu só vou até bem ali O povo pega na minha mão Porque eu não enxergo Aí eu tenho medo de eu cair Aí fico só aqui mesmo dentro de casa Sem sair para lugar nenhum Pois é, a senhora mesmo Com problema visual aí Se a rua tivesse boa A senhora conseguiria até ir Na casa dos vizinhos, né Mas do jeito que está aqui Não consegue Consigo Se tivesse boa Eu conseguia ir só Mas aí para mim Precisa uma pessoa Pegar na minha mão Para eu não poder ir para lá Até bem aqui A casa do meu filho Para mim na casa dele Precisa uma pessoa Vim me pegar para levar Porque se não for Não tem condição De eu andar de jeito nenhum Peço que ela mande a gente A essa rua Que aqui mora cristão também Só no tempo de política Que eles enxergam aqui não Enxergar agora também Principalmente no tempo de inverno Aí é que fica ruim mesmo As pessoas Falta é De gente que a gente Foi cair aqui Adoecer aqui Para poder subir aqui Está vendo aqui Falta é pisar por cima Dos canos aqui Para caçar lugar Para poder passar É isso aí Essa foi a nossa reportagem Na segunda travessa Zeca Branco A gente pede A gente não O povo está pedindo aí Melhorias para essa rua aqui E a gente espera Que seja resolvido Caso resolvam A gente vir aqui Mostrar para vocês O resultado Se não resolver A gente vir aqui Grava de novo A gente vir aqui Quantas vezes foram necessárias Para que a gente possa Chamar a atenção das autoridades E possam consertar essa rua É o repórter do povo Para o programa Acontece Mearim É com você Leandro É com você Leandro É com você Leandro É com você Leandro